No livro de Neemias, capítulo 2, verso 11 ao verso 20, vai retratar que Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém. Mas ao chegar lá, encontrou uma terra devastada, totalmente assolada. Isso, de certa forma, abalava sua confiança. Mas ele conseguiu reverter essa situação, tendo esperança em reconstruir os muros e dando convicção ao povo para essa iniciativa. Então, assim ele fez e reconstruiu os muros de Jerusalém. Ao observar essa história, pode-se estrear a seguinte afirmação. Não permita que as circunstâncias abalhem sua confiança. Pelo contrário, use a fé e aumente a sua esperança.